Campeonato Cruzeirense em segundo tempo, Bonta Juno vs Grêmio, no oferecimento do meu patrocinador Sérgio Evento. Muito obrigado a todos os inscritos no YouTube Poeta Uberval Eventos, se inscreva, curta, compartilhe. Campeonato sendo realizado aqui no estádio O Cruzeirão, palco de vários eventos esportivos aqui na nossa querida cidade de Cruzeiro do Sul. Para você, diretamente no YouTube, muito obrigado por ser inscrito do Brasil e do Mundo. Pequeno, palco. É. Por enquanto, 0 a 0. O primeiro tempo foi pegado, chance de provar um dos lados, mas ninguém mexeu no placar. Segundo tempo, cada um minuto e pouco. Vamos ver como é que vai ficar essa história esportiva. Vamos ver como é que vai ficar essa história esportiva. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Que barulho é aqui, tá? Obrigado. 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 Muito bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Quero agradecer ao meu patrocinador Sérgio Avento Muito obrigado meu amigo Sérgio Avento Sérgio Pico Cara muito bacana Gente boa E que me ajuda A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Boca Junho aos 20 minutos do segundo tempo, Boca Junho faz 1 a 0. Quase 20 minutos do segundo tempo, Boca Junho faz 1 a 0. O oferecimento do patrocinador Sérgio Evento. Obrigado. 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 30 minutos do segundo tempo por enquanto. Boca segunda. Grêmios zero. O oferecimento do patrocinador Sérgio Evento, Sérgio Pipa. Muito obrigado, meu amigo. 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 Obrigado. 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 45 minutos do segundo tempo. Bocajú 1 a 0. Grêmio em busca do empate. No crescimento do meu patrocinador Sérgio Evento. No campeonato da segunda, da primeira divisão. No estágio O Cruzeirão. É importante. For Oderfanister Evento antecedente tem Vargas 4 A 0. Grande divisão. Para a força da Graham Ex-AP. Des riverman de Sérgio Evento. São Carlosщ!!! Boa noite. 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 Boa noite.